Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Quem dorme em cima, quem dorme embaixo. Eu, eu, eu. Melena aqui. Tá com sono? Você tá morrendo, Melana. Vai. Você vai assustar. Tomando uma aguinha. E aí, minha filha, treinando? No meu Guarabiton. Guarabiton? Tem isso no Paraguai? Não, isso não. É bom? É muito bom. Muito bom. E aí, treinando? Tá de... Meu... Meu sapato está no teu auto. No meu auto, ah. Vou pegar pra você. Então é isso, ela tá treinando. Tamo fazendo treinozinho aí, ó. A geladeira parou de funcionar. E vamos pra cima. Você. Ah, não. Vamos mudar pra outra pessoa. Não, você. Agora vai ter que provar. Agora? Agora, agora. Mais tarde? Agora. Não! Agora vai provar. Por que ela quer que eu tome agora, Morana? Agora não. Mel? Esse é o mais forte. Não, mas só à noite. Eu vou pra balada. Ah, vamos. Caralho. Vamos. Vamos, então. Vou tomar hoje à noite na balada. Ok. Fechou? Mas guarda. Vou guardar, com muito, nas sete chaves. Vamos gravar você tomando a merda. Vamos gravar. O que você acha desse mel? Esse mel bate, Morana? Eu tomei. Deve ser bom pra treino. Eu não posso dividir com ele? Esse é muito bom, como bem treino, é muito bom. É? Sim. Mas deve ser top, hein? Cadê a Nara? Não sei. Eu preciso pagar ela. Você viu o... Nós vamos fazer essa competição com você, Morana. Do Airsoft. Você viu? Não. Só vejo a galera tirando, né? É mil reais. Ganhou a Nara. E a Nara ganhou. A Paraguaya. Foi, mas você levou um tiro na rola. Não, mas aí ferrou e matou. É. Foi bom, tirou o meu tiro. A galera tirou todo o canto. A galera tirou todo o canto. Eu vi lá, pô. É, ontem chegou aí. E aí, Ronel, tá pronto, pai? Tô pronto. Ueca. Ueca no... Ueca. Trabalhou muito hoje? Hoje trabalhei muito. Muito, muito! O que foi? Fui no mercado? Fui no mercado, comprei as minhas comidas, treinei e lavei minhas roupas. Treinou, gostou da academia? Sim, eu gostei. Entendi. Tá tudo bem? Tudo bem. Cadê a Nara? Vamos achar ela? Vamos achar ela. Acho que tá lavando a roupa. Sua roupa. A roupa dela? A roupa dela. Ah, só quando fala sua roupa. Vamos achar ela, vou pagar ela. Galera, vou pagar ela referente aos tiros que a gente deu de Airsoft. Hoje você vai se tornar uma menina rica. Isso é o que ganhei, hein? Cuidado, meu irmão. Isso é o que ganhei. Você ganhou a mão do tiro? Eu ganhei. Segura aqui. Tá rica. Uno. Tá milionária. Dois. Três. Quatro. Ai. Ai. O que você vai fazer com o dinheiro? Vou me... Tá lá. Tá com calor. Tá calor, né? Tá calor. Vai comprar o quê? Comida. Comida. Ô, bicha gorda. Que tipo de comida? Está na dieta agora? Arroz, frango? Isso. Arroz, frango, ovo, tapioca, mantequilla, mani. Você viu o mercado ali, né? Sim. Tá feliz? Tô muito feliz. Deixa as suas coisas lá na geladeira de baixo. Tá. Lá na academia, já vou avisar pra galera. E aí? Lavou suas roupas? Sim, lavei minha roupa. Tem lugar parecido assim no Paraguai? Não. Não? Tem lá em... San Rafael se chama. San Rafael. Ah, sim. Não, é assim, por exemplo. Parecido? Sim. Isso é essência, galera. Isso é pureza. Isso é pureza. Isso é pureza. Isso é pureza. Onde você mora? Ali. Eu vou te levar, você precisa conhecer. Vamos conhecer, eu quero conhecer. Mais tarde. Eu vou ali comer e já volto. Eu troinei e tô em jejum. Jejum? Jejum. Sabe o que é jejum? Adjuno. Adjuno. Vou aprender espanhol, velho. Vocês vão ver. Antigamente era pipa. Pois funk. Agora é código, mano. Você joga também essa porra? Joga. 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 Codiguinho, mano. Você nem joga. Eu jogo. Joga na onde? Eu jogo. Joga na onde? Eu jogo. Eu jogo, foi. E você assiste quem ele, Filho Fábio? Que código? Hã? Um novo. Só ele? Só. Não joga, né? Caralho, velho. Era pipa, agora é funk, agora é código. É código, foi. Até você, mano. Até você que é essa porra de código. Oxe, nós já agarramos parte. Está bonita. Estão bonitas. Obrigada. Vamos para... Obrigada. 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 Muito simpática. Muito simpática. E aí, pai? Obrigada. Trouxe a propor... Opa, o que é isso, cara? O cara trouxe a propor, galera. Pode gravar esse nome aqui? Óbvio. Óbvio? O cara veio com a proposta da I8, velho. Aí, ó. Pai, eu gosto de perguntar. Isso aqui é o quê? É de marca? É o Luiz do Tão. Por que que você só anda com essas paradas, pai? Não, não, não. Eu ficava lá em casa e isso aqui... É caro? Isso aqui é caro, cara. Quanto? Acho que isso aqui com um preço de ponto. Reais ou dólar? Reais, reais. Caralho, pai. Então, galera, estamos com uma tropa, tá? Ah, os empresários estão vindo. A proposta tá aqui, ó. A proposta tá aqui. Oi? O que que ela quer? O que? Posso trazer o seu nome? Obrigado, camarão, chinês? Pode, pode trazer. Você quer comer algo específico? Temaki, vou querer. Temaki também. Temaki também. Temaki também. Você é pura? Vocês são puras? Eu sou pura Paraguai. Pura Paraguai. E pura gente boa? Mais gostosa. Obrigado. Tá feliz na moça Marona? Muito feliz. Tem que fazer dieta agora, né? Comprou a frango hoje? Não comprei porque tinha todavía na geladeira. Tem que ter geril, né? Eu vou deixar a geladeira. Você gosta de camarão? Eu adoro. Adora? Ah, a menina também gosta. O mesmo que eu falei que o salmão é vida. Ah, tá morto. Eu falei que é vida de peixe morto. Tome. É uma gíria. Quando a gente fala que algo é vida, é tipo, como algo é bom. É vida. É vida. Aprendeu. Isso que eu não sei sabe. Que que é isso? Isso aí é o puro suco do milho verde. Esse é. Esse é. Esse é. E aí, pai? Gostou do sushi? Muito bom. Galera, hoje a gente veio no Sushi Ponte Rasa. É do mesmo dono, Suélio, né? Suélio e Yuri aí deram total atenção. Suélio é candidato de Catingueira. De Catingueira. Você que é de Catingueira aí, Nordeste. Suélio é uma pessoa muito abençoada. Batalhador. Inclusive, saiu uma polêmica aí no WhatsApp, né? Que a galera de lá tava falando que ele é... Quem vai votar num simples garçom? Isso é só pelo fato que o cara trabalha 24 horas no estabelecimento dele. Eu vejo o Suélio como um cara batalhador. Um cara que venceu na vida. Que tem vários restaurantes. E ele não é garçom, não. Ele é dono. Ele é... Tá ali como cliente. Tá ali como um preto. Um puto empresário. Então, galera do Catingueira aí dá atenção pro Suélio aí. E bora. As puras chegaram. Bora. Bora de Camaro? Bora. Bora. Gostou? Amém. Eu queria subir. Amor. Vai ser o carro do Free Fire, pai. Vou meter o Free Fire aí. Ele dá carinho. E aí, gostou? Sim. Você prefere esse carro ou o outro dele ali? Saudade. É... É... Dele. Não! Qual? Esse ou o outro? Esse. É o outro. O outro, caralho, velho. Um dia eu chego... Calora amarelo. Calora amarelo. Eu prefiro o Camaro. Olha aí, ó. Um Camaro. A mim me dá igual, é verdade. Caralho, eu vou meter um Free Fire aí, filho. Eu prefiro o Camaro. Eu prefiro o Camaro. Olha aí, ó. A mim me dá igual, é verdade.